Olá, meus amores! Boa tarde! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre uma letrinha que a gente vai fazer um docinho. Prestem atenção, tá? Essa letrinha é a letrinha B. Qual é o som que a letrinha B faz, hein? Muito bem! Faz aí o som que a letrinha faz na sua casa, tá bom? Só que esse som que a letrinha B faz é ela sozinha, né? Quando ela se junta com as vogais, que elas formam as sílabas, que formam a família silábica da letrinha B. Aí o som fica diferente, né? Por exemplo, B com A, o som é BÁ. B com E? BÉ. B com I? BÍ. B com O? BÓ. B com U? BÚ. Muito bem! Essa é a família silábica da letrinha B. Qual é o som que a letrinha B faz mesmo? BÁ. 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 Muito bem! Não esquece o som da letrinha, hein? BÁ. BÁ. Muito bem! A tia Gê trouxe aqui a letrinha B de várias formas, tá? É a letrinha B maiúscula bastão, a letrinha B minúscula bastão, a letrinha cursiva maiúscula e a cursiva minúscula A. A letrinha B, tá? E a tia Gê trouxe aqui também uma receita, que é a receita que nós vamos fazer aqui na sala, né? Hoje é a doceria da letra B. B de quê? A tia Gê trouxe aqui, ó. De biscoitos, de bombons, de balas, de bônus. Ah, tia Gê, mas a letrinha B só aparece no início da palavra? Não! Aparece também no meio da palavra. Olha aqui, ó. Bombons. Tem a letrinha B duas vezes, tá bom? Vamos lá! A receita que a tia Gê trouxe aqui, ó, é do doce de bendinho. Você já fez? Olha, essa experiência é muito legal, muito incrível. Faz aí na sua casa, se puder, tá bom? Ó, na receita os ingredientes são 400 gramas de leite em pó, 3 xícaras de açúcar, tá? Aqui na minha receita, ó. E 200 ml de leite de coco. E o modo de preparo que tá na receita. É entre esse cliente, você vai misturar todos os ingredientes e vai até ir soltando na mão. Depois você vai trazer bolinhas e passar no açúcar, tá bom? Fica, ó, uma delícia. Faz essa experiência aí na sua casa, tá? Manda foto pra tia Gê, tá bom? E outra coisa, tem algum objeto aí na sua casa que começa com a letra B? Que tem a letra B? Junta os objetos que você tem, pode ser brinquedo, o que tiver, de cozinha, o que tiver dentro da sua casa, você pega o que tem a letrinha B e tira uma foto pra tia Gê, tá bom? Faz o docinho que você vai amar, o doce do beijinho, tá bom? E um beijinho pra você. Tchau! Tchau!